Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Com você e eu Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história O nosso amor Quem nos uniu foi Deus Para fazer um só Com você e eu Agora somos um do outro Nosso amor Nosso amor Foi crescendo aos poucos Provado na dor Como o ouro Como o ouro provado no fogo Para poder se tornar com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Você e eu Foi Deus Para fazer um só Com você e eu Com você e eu Com você e eu Tornar com o tempo Tornar com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Um belo tesouro Um belo tesouro Um belo tesouro